Olá amigos, um abraço, está no ar o TV Hoje Notícias. Nessa edição vamos tratar das unidades socioeducativas prisionais do Estado de Minas e que patrocínio é um dos dois exemplos do Estado. Já, já. O seu futuro não pode parar. O Unicef prepara você para ser um grande profissional. Faça o vestibular online Unicef 2021. Nove moderna estrutura curricular e cursos mais acessíveis. Inscreva-se já em unicef.edu.br. A congestão das unidades socioeducativas do sistema prisional de Minas Gerais está em debate, em discussão. E ela foi tema da audiência da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A intenção do governo estadual de delegar estas entidades a dez associações sem fins lucrativos no Estado de Minas gera polêmica. Duas unidades já são geridas dessa forma, uma delas em patrocínio. A medida preocupa deputados e gestores, já que implica em transferência de responsabilidade do Estado para a iniciativa privada. Um dos principais problemas apontados é a falta de fiscalização ou a dificuldade de fiscalização. Vamos conferir esta reportagem da TV Assembleia. A Comissão de Direitos Humanos se reuniu com convidados para analisar o que o governo do Estado chama de co-gestão de unidades socioeducativas no sistema prisional mineiro. Em outubro, o secretário de Estado de Justiça e Segurança disse em audiência pública na Assembleia que dez unidades do sistema serão administradas por organizações sem fins lucrativos selecionadas por licitação. Elas devem exercer as atividades de segurança e ressocialização de internos em parceria com o Executivo. A medida preocupa deputados da Comissão de Direitos Humanos que temem a transferência de responsabilidade do Estado à iniciativa privada. Já funcionam nesse modelo duas unidades em passos e no sul do Estado, outra em patrocínio no Alto Paranaíba. Isso significa que a gestão administrativa, a manutenção e a operação de unidades ficariam a cargo de uma organização social, que se chama de OES. O Estado ficará encarregado de aplicação de medidas socioeducativas, ou seja, o Estado transfere parte da responsabilidade para uma entidade sem fins lucrativos. Quero lembrar que tem uma lei federal, a Lei 12.594, que estabelece em seu artigo 4º, que compete ao Estado formular, institular, coordenar e manter o sistema estadual de atendimento socioeducativo. Respeitando as diretrizes fixadas pela União, ou seja, pela lei, toda responsabilidade em relação ao socioeducativo é do Estado. Quero dizer que esse processo crescente de esvaziamento do Estado, de transferência de responsabilidade para terceiros, nos preocupa muito, além do descumprimento de lei federal. O Estado afirma que não se trata de privatização, mas de uma alternativa para que as unidades não sejam fechadas por falta de funcionários. É que mais de 600 vagas de contratos temporários devem ser extintas até fevereiro de 2021, em decorrência de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional a manutenção de servidores contratados. Não são apresentados projetos, só são apresentados para a população e para os próprios servidores quando já está feito. Os editais já estão prontos, já vão lançar, já é uma certeza. As políticas públicas não são colocadas em xeque. Isso foi deixado bem explícito na apresentação da congestão. Foi uma reunião com os servidores e aí essa congestão foi apresentada como uma certeza. Inclusive as unidades já estavam delimitadas, como seria feito esse processo. Os editais saíram essa semana sem nenhum espaço para diálogo, nenhum espaço para a sociedade civil se manifestar. Os convidados questionaram a mudança de modelo nas unidades socioeducativas, já que o método adotado em Minas hoje é considerado eficiente, com taxa de reincidência de cerca de 30%, uma das menores do Brasil. A analista de defesa social Juliana Martins teme ainda que haja dificuldade de fiscalização com o aumento de casos de violação de direitos humanos. A dificuldade em relação à fiscalização, considerando que em uma instituição de iniciativa privada, o acesso a isso fica muito mais complicado. E considerando também que como tem gestores que podem inclusive velar a informação, suprimir dados, violar direito, esconder fatos e quem ia acessar isso. Inclusive os dados que não são favoráveis à própria instituição, porque seria o gestor apontando o próprio erro. Como que se propõe cogestão e transferência de um sistema como esse, sem que a sociedade mineira tenha um conhecimento adequado de como é feito o monitoramento, a avaliação desse próprio sistema? Como que isso tem sido apresentado à sociedade? Quais os resultados efetivos que poderiam dar conta de que esse sistema mereceria uma outra forma de administração? Quer dizer, não há nenhuma medida a respeito disso. O que há efetivamente é uma tendência histórica do atual governo de transferir para o setor privado, e não sabemos quais são os motivos, aquilo que é próprio do serviço público, aquilo que é responsabilidade e dever do serviço público. Convidados e deputados lamentaram a falta de representantes do Estado no debate da comissão, que se comprometeu a continuar cobrando um posicionamento do governo em relação à cogestão. Os especialistas acreditam que esse modelo pode comprometer a ressocialização dos adolescentes que estão nas unidades socioeducativas do Estado. Nenhum espaço de direito social deve ser entregue a empresários. Por quê? Porque um empresário visa lucro, e lucro não está associado à vida. Já nos tempos do grupo de amigos e familiares, o debate era privatiza a prisão e piora. Imagine uma pessoa presa numa PPP, Política Público-Privada. Quanto mais tempo ela ficar presa, mais lucro, não é? Se ela comete uma falta interna, aumenta a sua pena. Mais lucro. E assim acontece. É muito importante, gente, um debate como esse, porque muitas vezes, e na grande parte da nossa população, não conhece esse serviço, não acompanha, não é usuário. Então, portanto, pode, em primeiro momento, ficar uma discussão muito interna, muito segmentada. Mas fato é que nós acreditamos, eu acredito, num Estado que deva atender a necessidade da nossa população, especialmente população mais vulnerável. Nós devemos fazer investimentos em maior volume, mais organizados, mais sequenciados nas políticas de prevenção. As políticas de prevenção podem, sim, impactar em economia para o Estado, inclusive na questão do sócio-educativo, investindo mais em educação. A Comissão de Direitos Humanos aprovou requerimentos pedindo informações detalhadas ao Executivo sobre o porquê da mudança de modelo administrativo nas unidades socioeducativas em Minas, sobre o processo de cogestão e, principalmente, sobre como será feita a fiscalização dentro das unidades. É isso aí. Obrigado a você pela audiência aqui, a rede de hoje. Não esqueça de se inscrever, de dar um like, um joinha, porque é muito importante para nós. Também aciona o sininho, para você sempre ser avisado que tem novas matérias aqui na rede de hoje, no ar. Um abraço para você e até a nossa próxima edição. No Colégio Atenas, trabalhamos na formação de pessoas conscientes de seu papel na sociedade. Éticos, morais, sociais e religiosos. Valores que nos dão a consciência do que somos e do que queremos ser. Posto Econômico, o posto pé-quente da cidade está com mais uma promoção que são oito prêmios incríveis até dezembro, um por mês. E ao final da promoção, uma moto ronda zero quilômetro. A cada abastecimento de 50 reais em gasolina ou etanol ou 100 reais em diesel, você já garante seu cupom. Posto Econômico, o único que realiza um show de prêmios para você. Posto Econômico, o único que realiza uma boa passagem. A permanência do geraliza um show de prêmios. O que é isso?